Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. Hoje a temática vai ser a consciência negra. E para tratar desse assunto, vamos conversar com a Isadora Bispo, que é integrante da Associação Aradudu e uma das coordenadoras do Calendáforo, o calendário de atividades realizadas por várias entidades e pelo Movimento Negro, nesse mês de novembro. Isadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo espaço também, que é bem importante para a gente. Isadora, eu queria que você falasse um pouco mais nesse início sobre o Calendáforo. O Calendário Áfrico tem várias atividades nas ruas e nas redes. Queria que você explicasse um pouco mais para o telespectador que nos acompanha sobre quais são essas atividades, como é que vai ser dar essa organização. Sim. Então, Santa Maria tem uma produção muito rica de ações culturais e debates voltados à população negra. Nós temos várias entidades que estão se debruçando o ano inteiro com trabalhos. O que nós pensamos? Vamos dialogar com todas e todos e vamos fazer um calendário unificado para que não tenha sobreposição de atividades. E daí nós conseguimos juntar 20 entidades negras que pensaram isso meses antes de acontecer, pediram apoio à Prefeitura Municipal de Santa Maria, que foi bem legal. Inclusive, o ato de abertura aconteceu no hall da Prefeitura de forma inédita, com os tambores, com a exposição de personalidades negras de Santa Maria. E aí, a pensar esse calendário, nós pensamos nas ruas, que são as atividades presenciais que nós vamos ter. Inclusive, no próximo dia 15, nós temos o Neidei na Praça dos Bombeiros, que é uma homenagem a um grande ativista e militante que tanto contribuiu para Santa Maria, o Neidei Ogum. E dia 20 também nós vamos ter a trilha, culminando com um encontro na Praça Gabi, aqui no bairro do Rosário. Então, essa é a parte nas ruas, que aí depois a gente pode falar as outras atividades aqui também. Mas essas são as grandes concentrações, né? E tu falava na questão, antes de nós iniciarmos a entrevista, da porquê da Praça Gabi, tem toda uma relação simbólica com o movimento negro de Santa Maria, né? Sim, sim, porque o bairro Rosário, ele inclusive, historicamente falando, ele tem um marco da população negra ali. Se nós formos ver agora as famílias que ainda residem por ali, você vai ver um grande contingente de negras e negros, né? Até iniciando, desde ali o Museu 13 de Maio, que está por ali na região também. Então, a gente pode começar a contar um ponto histórico de Santa Maria com viés na negritude através do bairro Rosário. Então, o bairro Rosário é simbólico para a população negra, por isso que nós vamos fazer ali. E ainda nas ruas, nós temos atividade aqui na Câmara, né? Que a gente vai fazer uma homenagem. Dia 17. Isso, nós estamos fazendo 20 anos, ou 50 anos, do 20 de novembro. E aí nós vamos fazer uma homenagem ao poeta Oliveira Silveira, que idealizou um gaúcho de Rosário do Sul, né? Que idealizou esse 20, né? Dia da Consciência Negra. E nessa mesma oportunidade, nós vamos estar criando um fórum de entidades negras, porque é preciso debater políticas públicas voltadas para a população negra em Santa Maria, né? Com olhar bem específico. Vai ser, então, dia 17, às 3 horas da tarde, aqui na Câmara de Vereadores. Isso, aqui na Câmara de Vereadores. E nas redes, quais são as principais atividades? Então, nas redes nós temos as lives que estão acontecendo, né? Frenteadas pela Universidade Federal de Santa Maria, via Observatório de Direitos Humanos, com o Coletivo Afronta, com o próprio MNU. Nós temos um evento aqui, no dia 28, que é com apoio da União Santa Mariense de Yumbando e Cultos Afros, que é o Samba Sabore Axé. Também vai ser divulgado via redes sociais, que vai ser uma... a gente vai ter performance, e ao mesmo tempo vai mostrar alguns alimentos, né? Da culinária africana. Também vamos ter isso. E vários debates, cinema, dicas de vídeos. Temos o Canal Preto ali no site da Prefeitura. Se você entra no site da Prefeitura, clica no banezinho do Novembro Negro, vai ser jogado lá para o Canal Preto, que vai estar toda essa programação lá, e dicas de debate, de livros, de filmes para assistir, com essa temática da população negra. Avançando na questão, né? Tem algum... o Calendafro, né? Tem algum... quais são os contatos, assim, para a população, de repente, tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, possa... Pode procurar tanto no Facebook como no Instagram. No Facebook está facebook.calendafro, ou ir também na página do Movimento Negro Unificado Santa Maria, MNU Santa Maria, que vai estar lá constando. Na página da Prefeitura, é o canal que está congregando tudo isso também. Tá certo. Sra. Dora falou a questão do 20, né? 20 de novembro, né? Que foi idealizado por um gaúcho, né? Inclusive vai ter essa referência no calendário. Mas aqui em Santa Maria, e em outros municípios do Brasil e do Rio Grande do Sul, acho que a grande maioria, o 20 de setembro, ele não é feriado. Existem outros municípios que são feriados, como, por exemplo, Salvador e outros. Sim, sim. Por que tu acha que, por exemplo, aqui em Santa Maria é uma pauta do Movimento Negro transformar esse dia 20 de novembro num feriado? Quais são as dificuldades? Qual é o debate que é feito sobre isso? Antes a gente tem que falar o porquê desse dia, né? Eu vejo pessoas falando, ai, porque não tem a... O dia da consciência humana, da consciência branca, da consciência amarela, da consciência verde, enfim. Não é uma questão só da população negra. O objetivo do dia da consciência negra é para que a sociedade brasileira como um todo tenha consciência da participação da população negra na edificação de Brasil. o que esse povo trouxe, colaborou e contribuiu, que é muito. Inclusive as estruturas, a maior parte delas são erguidas pela população negra. Muito sangue foi derramado. Então, essa consciência... Por que ter consciência disso? Porque se houver uma conscientização dessa população, dessa contribuição, nós vamos ter baixa dos índices de violência, baixa dos índices de genocídio da juventude negra, a própria questão da saúde também, quem ocupa os postos, a busca por isso é a população negra. Ou seja, no que diz respeito à vulnerabilidade, a população negra ainda está ocupando. Então, se nós tivermos uma sociedade consciente dessa população, nós automaticamente vamos estar mexendo na base de um racismo estrutural, porque eu estou falando de estrutura. Todos os ambientes, ele tem que estar dando espaço para a população negra. Por exemplo, há muito pouco tempo, se eu fosse numa farmácia, eu não encontrava produtos para o meu tipo de cabelo. Há muito pouco tempo, na televisão, eu não via pessoas negras com personagens de outras profissões, a não ser a empregada, a não ser o porteiro. Então, isso é fazer a mudança do racismo estrutural e isso é a consciência negra. Então, o 20 de novembro, tal qual outras datas que nós comemoramos em homenagens a outros povos, enfim, nós lutamos para que seja feriado, justamente para que tenha um reconhecimento da sociedade, da importância desses povos, que vieram para cá contra a vontade, diga-se de passagem. Vieram para cá sem promessas de terra, vieram para cá e foram realmente marginalizados, excluídos, torturados. E até eu, como advogada também, eu até vejo, se nós pegarmos a Constituição brasileira hoje e você ver o grau de crimes hediondos, você vai ver que a população negra passou por praticamente todos, foi torturada, houve o tráfico junto, né? Então, a gente vai ver que realmente precisa ter uma consciência e o feriado, ele vem para demarcar isso. Também, não é a solução de tudo, mas é o início também da gente demarcar a importância dessa população. Às vezes as pessoas, né, se questionam, eu já ouvi esse tipo de questionamento, né? E de repente, acho que vai nessa linha que tu vem abordando a questão da importância do feriado. Por que que as comemorações não se concentram, por exemplo, no 13 de maio, que foi, né, a abolição pela Princesa Isabel, né? Queria que tu respondesse, né? Importantíssima essa pergunta que tu fez. 13 de maio, nós, movimento negro, população negra, nós não consideramos um dia de comemoração. Por quê? A gente entende que houve abolição, mas a abolição, ela foi provocada por interesses capitalistas também da época, né? Então, por isso que houve a abolição. Mas depois disso, não teve nenhuma responsabilidade civil com essa população que foi traficada pra cá. E pra onde é que foi a população negra? Ela ocupou os morros, elas ocuparam as periferias, ou seja, elas ocuparam as faixas de vulnerabilidade que nós temos até hoje. Então, sim, se alguém falar que a história não impacta, a história, ela é recorrente. Ela vai passando de pai pra filha, de geração pra geração, e ela dá impacto na nossa atualidade. Então, quando a princesa Isabel, ela assina a abolição, não houve nenhum debate do que seria feito com essa população. Um mínimo, uma reparação pra com todas essas famílias que passaram por todos esses crimes que eu falei também. Então, o 13 de maio, pra nós, não simboliza. ato de festa, ato de comemoração. Comemoração, sim. Se nós tivéssemos, se naquela época houvesse a consciência, talvez o Estado brasileiro teria dado um suporte pra população negra que não foi dada. Nós falamos também, além de coordenar o calendário afro aqui em Santa Maria, ser uma das coordenadoras, tu também integra e está à frente com outras companheiras também da questão da Aradudu, da associação, que inclusive tem o título de utilidade pública do município. Eu queria que tu falasse rapidamente qual é o objetivo da Aradudu, como é o trabalho desenvolvido, o que tem sido feito nesse período de pandemia que é complicado, tem sido complicado pra todo mundo, né? Aradudu, Ará, corpo dudu negro, corpo negro. A associação Aradudu foi fundada junto com o Neidogum e nós tínhamos a expectativa de trabalhar com cultura e arte negra. Só que deparando com a situação da população negra, principalmente das mulheres, nós percebemos que teríamos que ir além. Então o Aradudu começou a trabalhar com propostas de geração de emprego e renda, com a proposta de apoio jurídico, psicossocial, com as populações periféricas. E aí nós temos um foco com as mulheres e através desse trabalho com as mulheres até nós tivemos um reconhecimento pela ONU Mulheres desse nosso trabalho também, né? Nós tivemos um reconhecimento pelo Fundo Ela, um fundo nacional e agora nós estamos fazendo trabalho regional com uma rede que ela está atuando com mais de 200 mulheres que vai até a fronteira que é a Rede Elbirim, que justamente dá esse apoio para essas mulheres negras. A gente trabalha com cursos profissionalizantes de capacitação e geração de emprego e renda para essas mulheres e também dá esse apoio psicossocial, porque muitas delas vivem em situação de violência doméstica, né? E esse apoio, agora a gente, fomos o único projeto da região sul a ser aprovado pelo Magalu, Fundo Magalu, de apoio a mulheres em situação de violência. Então, o Aradudu, ele está nesse contexto realmente, dá um suporte social, cultural, econômico, e crítico também à nossa população negra. Recentemente, bem recentemente, inclusive você estava presente na sessão, foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores um projeto de autoria do vereador Paulo Ricardo Pedroso, que reserva 20% de vagas para negros e outros grupos minoritários étnicos em concursos municipais aqui no município de Santa Maria. Queria saber, Isadora, como você, que é integrante do movimento negro, tem uma militância, como vocês avaliam esse projeto? Ele vem realmente para, como outras cotas, ele vem para suprir alguma lacuna histórica com o movimento, com a população negra? Importante a gente falar que a gente está falando de uma política pública de uma ação afirmativa. Importante a gente falar que essa proposta ela não tira vaga de ninguém e nem cria vaga alguma. E importante também reflizar que esse projeto também nós tivemos uma lei nacional e que o STF em 2017 reconhece ela como constitucional. E aí no voto do ministro Barroso ele fala que é necessária essa lei para realmente executar a igualdade de fato. Que nós temos a igualdade que nós estamos previstas na lei mas a execução dela ela não existe. Então é um ato de reparação. Então aqui em Santa Maria nós temos um contingente da população negra que está na mesma proporção de vulnerabilidade que a gente tem nesse contexto. Então essa legislação ela vem dar esse suporte para que essa população tenha acesso também. Então 20% de vagas como é que funciona isso? Nós temos quando as vagas são fracionadas nós temos a terceira vaga depois nós vamos contando em 5 e 5 a quinta vaga e assim sucessivamente. Então a gente não está tomando vaga de ninguém até porque também o cotista ele também tem uma pontuação pela ampla concorrência. Então é importante falar sobre isso que é uma política pública é uma ação afirmativa. Então o movimento negro do qual eu faço parte vê com bons olhos essa iniciativa inclusive o poder executivo o prefeito Poço Bon vem exaustivamente discutindo conosco e sendo bem receptivo a essa proposta. Então quando o vereador colocou em pauta o movimento se soma para fortalecer isso porque é necessário se nós estamos falando ah, temos que diminuir a vulnerabilidade social então nós temos que olhar para a população negra. Então você acha que a expectativa é que o prefeito sancione a lei? Sim, sim, sim inclusive que o prefeito tem um compromisso com o movimento nós já fizemos encontros com ele aliás a construção com a prefeitura com essa gestão está sendo muito boa no que diz respeito à população negra e aí eu incluo também a população indígena também porque nós estamos falando de promoção da igualdade racial e são essas minorias que ficam realmente excluídas. Então tem a população negra tem a população indígena também que vai ser beneficiada pelo projeto então nós estamos muito otimistas com a postura do prefeito Poço Bono no último dia 4 ele inclusive participou conosco da abertura do mês da consciência negra como eu falei uma questão inédita para Santa Maria então nós estamos com as boas perspectivas em relação a esse projeto. Nós temos também Isadora a questão do compir no final da legislatura passada da última legislatura antes dessa foi criada uma subcomissão dentro da comissão de direitos humanos acho que tu deve ter participado de algumas reuniões e essa subcomissão ela procurou tratar da questão do compir e do museu 13 de maio desses órgãos desses espaços serem revitalizados e de fato voltarem a funcionar com mais proatividade como é que está a questão do compir inclusive a comissão de igualdade racial da OAB tem um projeto para ela incluir o compir enquanto entidade como é que está o compir não sei se tu sabe tem se reunido como é que está as atividades na verdade o compir ele já saiu a legislação em 2019 o prefeito assinou criando o conselho municipal de promoção da igualdade racial porém ainda nós entendemos que o compir precisa ser ampliado num espaço democrático de debate com toda a comunidade para as eleições diretas então isso a gente tem que fomentar e realmente eu coaduno com a opinião da comissão da igualdade racial da OAB que realmente nós temos que ter essa referência pelo que a OAB simboliza para a sociedade de um advogado ali representando até porque nós vamos discutir vários espaços legislativos temos vários debates ali que vai entrar então é necessário então assim eu entendo o compir como um órgão muito importante infelizmente a lei ela ainda foi aprovada enquanto compir consultivo um conselho como esse entendemos que tem que ser deliberativo também até para que ele tenha força porque se fica no âmbito da consulta nós não conseguimos avançar em muitas coisas mas também que o compir tem que fazer um dever de casa e também ampliar para esse ambiente democrático amplo também de chamar a comunidade e que sim seus representantes sejam pelo voto direto e democrático e a questão do 13 de maio nós falamos da questão tu falava tu trazia a questão do simbolismo do bairro Rosário para a população negra ele é praça Gábia onde vai ter uma atividade no calendário afro desse ano e tem o museu 13 de maio que há muito tempo vem portas fechadas com problemas estruturais no prédio acho que fechou se não me engano em 2014 desde lá vem fechado o prédio tendo atividades externas mas o prédio fechado como é que está a situação por que na tua opinião há 6, 7 anos o prédio está fechado por que não se resolve essa questão do 13 de maio para ele voltar a abrir as portas para a população é o museu 13 de maio é importante lembrar que ele faz parte dos clubes negros do Brasil e nós estamos falando de patrimônios culturais brasileiros então o prédio em si tem toda essa história que vem dos ferroviários mas ao mesmo tempo nós temos problemas estruturais que não é fácil a manutenção de um espaço daquele o que falta para o museu 13 de maio no atual momento ampliação na época eu lembro que o Neidogum lutou bastante para que se fosse recepcionada a comunidade periférica entrasse e acessasse aquele espaço realmente foi feito mas agora a gente também tem que ter um apoio um alinhamento com os órgãos públicos para que fomente esse patrimônio que é o que não está havendo então é um patrimônio negro é um patrimônio histórico mas realmente manter a estrutura de um prédio como aquele é muito complicado e muito difícil até porque pelos anos que o museu tem mas atualmente nós estamos na gestão do João Heitor que até procurou algumas pessoas eu fui uma das procuradas para conversar sobre a reestruturação então a gente está na guarda agora que acho que breve ele deve chamar uma assembleia com as pessoas para a gente pensar nessa reestruturação aí do museu 13 de maio e a assembleia que vai dar esse posicionamento junto com a comunidade também externa Isadora agora vocês acompanharam o vereador Werner Ramp se licenciou vereador do PCdoB para a ocupação nesse mês da vereadora Maria Rita Pidutra qual na tua visão qual o tamanho desse simbolismo uma vereadora negra teve uma votação expressiva acabou não entrando por conta do coeficiente eleitoral ela ocupar o parlamento municipal sendo suplente ocupar o parlamento uma vaga nesse mês de novembro de extrema importância e eu como mulher negra eu vejo com bons olhos e até diz que iniciar a campanha deixa mais a Rita ver pela expressão dos votos que ela teve também mas é importante a Maria Rita está ocupando esses espaços nós estamos falando além de uma mulher negra é uma mulher que foi uma das primeiras negras a ter um doutorado dentro da UFSM em educação então ela tem uma gama de conhecimento que pode colaborar muito porque assim a população negra falando nós por nós é diferente não que nós não queremos aliados nós temos vários aliados não negros que é importante mas ela colocar em pauta a visão dela o que ela sente também trazer para dentro desse espaço e simbologicamente para nós mulheres negras é um grande avanço nós vemos uma mulher como a professora Maria Rita que ela vem e além dela estar propondo aqui dentro ela também está formando as pessoas no que diz respeito a Câmara de Vereadores no que diz respeito olha Santa Maria tem uma população que vai além daquilo que nós tratamos aqui sempre nós temos a população que está nessa nessa conjuntura aqui que é a população negra então a gente está muito feliz e volto a repetir tomara que a Maria Rita fique mais tempo aí um pouquinho porque tem muita coisa para ser feita infelizmente um mês só não dá mas no mês de novembro é muito simbólico muito importante nós fazemos a demarcação que sim é importante nós temos mais negras e negros como vereadores no parlamento aqui na Câmara de Vereadores Santa Maria seguindo essa linha Isadora nós tivemos esse ano o ano passado digamos assim na eleição do ano passado 2020 nós tivemos a eleição do vereador Paulo Ricardo que nós falamos há pouco e ele foi o primeiro vereador eleito negro eleito no parlamento de Santa Maria esse ano nós chegamos a ter sete mulheres na Câmara em determinado momento e três vereadores negros a vereadora Maria Rita o vereador Paulo Ricardo que é titular da cadeira e a também suplente vereadora Pastora Lorena como é que tem esse avanço tem acontecido como é que vocês veem essa questão da representatividade nos espaços de poder da população negra e é bem importante falar que o movimento negro o partido do movimento negro é a negritude independente de esquerda de direita qual for o debate nós queremos ver representatividade negros conscientes e cientes da sua história à frente aqui da Câmara de Vereadores então essa Câmara de Vereadores ela está num momento muito bom porque além desses três negros das mulheres que tu falaste nós estamos podendo ver pessoas trans aqui circulando na assessoria então isso é a gente colocar em prática o que chamamos de diversidade então foi muito emocionante muito forte ver o vereador Paulo Ricardo apresentando um projeto de lei que defende as cotas se colocando é muito gratificante ver a pastora Lorena também ali à frente uma mulher negra defendendo também se colocando a própria imagem dela a gente fala já temos um pontinho preto já pretiou nós estamos pintando de diversidade a Câmara de Vereadores então para nós é muito gratificante só que ainda precisa ampliar ainda nós queremos não queremos só as trans como na assessoria nós queremos elas de linha de frente nós queremos não só um mas dois três quatro vereadores negros ali eleitos de forma direta é uma pena e lembrando também fazendo aqui uma reparação a Alice também que foi a mais votada é uma mulher negra mas infelizmente devido ao coeficiente eleitoral ela não pôde entrar mas a expressividade desse povo para a cidade a importância de estar aqui então nós temos que lutar sim para a gente ampliar e ter uma Câmara porque aí sim a gente vai falar de democracia porque representatividade importa sim e para ter representatividade para ter um espaço democrático eu preciso ter todas as mentes de todas as linhas de todas as representações dentro da Câmara de Vereadores então nós iniciamos vamos ser otimistas mas precisamos melhorar mais Alice Carvalho que foi a vereadora mais votada de todos os vereadores na eleição do ano passado fez mais de 3 mil votos e acabou não entrando no parlamento não atingindo uma cadeira por conta do coeficiente eleitoral seu partido não atingiu o coeficiente eleitoral só para explicar para o telespectador que nos acompanha Isadora estamos chegando ao final do nosso programa mas queria que tu desse uma retomada para quem está nos acompanhando a questão do calendário afro quais são as principais atividades quem se interessar em participar como é que pode acessar ter mais informação então entra no site da prefeitura vai acessar a programação mas eu quero chamar a atenção principalmente para as atividades que nós vamos ter nas ruas dia 15 o próximo agora na Praça dos Bombeiros dia 15 é um feriado nós vamos ter o Ney Day que nós vamos estar com várias apresentações de capoeira vamos estar com cantigas populares também samba de roda na rua dia 17 aqui na Câmara de Santa Maria convidar todas as entidades negras e não negras pessoas que são antirracistas aqui para estar junto na composição da comemoração do homenagem Oliveira Silveira à noite nós temos no Teatro 13 de Maio o Diálogos Culturais dia 19 importante lembrar Matheus dia 19 está completando um ano na morte do Beto aquele rapaz negro que morreu no estacionamento do Carrefour então nós vamos fazer um ato na Praça Saldanha Marinho que é um ato Vidas Negras Importam para a gente rememorar e que sim tem uma perseguição à população negra nós nunca vimos outras pessoas não negras morrer da forma que o Beto morreu dia 20 tem um projeto muito importante de autoria da professora Giane Escobar que é pontos de memórias negras nós vamos fazer uma trilha que vamos começar a concentração no Clube União Familiar e vamos passando por vários pontos negros da cidade de Santa Maria até chegar o bairro do Rosário onde nós vamos ter um ato unificado no dia 20 às 16 horas na Praça Gab do bairro Rosário dia 20 o reviva das escolas de Samba São Berreiro com a Vila Brasil no Teatro 13 de Maio e dia 30 finalizando o mês nós vamos ter um circuito de artes negras que é o espetáculo de dança Chiredum os toques de capoeira a orquestra de brimbal e os sons da laber no Teatro 13 de Maio é importante lembrar também que lá na comunidade de Dom Ivo na Zona Leste está acontecendo também a Semana da Capoeira no residencial Dom Ivo lá na Associação de Moradores e a Semana de Capoeira vai de 14 até o dia 19 e dia 20 também de manhã tem a roda pública de Capoeira só que essa roda pública acontece na Saldanha Marinho mas tudo isso que eu estou falando aqui só entrar lá no link da prefeitura ou no Calendafro no Facebook e aí você vai ter acesso a toda essa programação no Facebook está Calendafro Calendafro então é só digitar Calendafro é isso Facebook barra Calendafro ou Facebook barra MNU ou entra no site da prefeitura santamaria.rs.gov.br vai ter lá uma abazinha falando do Novembro Negro clica lá e também vai ter acesso a tudo e todas essas atividades são gratuitas a população que queira participar todas elas gratuitas todas elas gratuitas está certo Isadora muito obrigado por você ter assentado o nosso convite em tratar de um tema tão importante para a sociedade brasileira e mundial como um todo que é a questão mais inclusão mais diversidade para todos e todas muito obrigado obrigado a vocês acho que é para nós gostaríamos também de agradecer a você pela audiência por ter nos acompanhado até esse momento e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva siga acompanhando as nossas redes sociais nosso canal no YouTube que é o TV Câmara Santa Maria e o canal aberto da TV Câmara que é o canal 18.2 até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto